Eu não vi de perto, eu também tô a vi de longe Dentro desse jogo sempre fomos campeões Fá que a tua presença eu dispeço opiniões Eu não vi de perto, eu também tô a vi de longe Dentro desse jogo sempre fomos campeões Fá que a tua presença eu dispeço opiniões Eu vora O tom desse nigga não me convenceu Ninguém no teu grupo cantou como eu Droga pesada, consumo com os meus E a tua namorada comigo fudeu Esse bar é louco, eu não brinco em serviço Campeão não luta, vocês sabem disso Sempre a fazer rap é desde o meu início Eu sustento o guy e não sustento o vício Fui tipo Ronaldo, pergunto eu fui início Corpo equilibrado, tô a fazer exercício Sou inevitável, tipo quem eu é Minha agentes do outro mundo, nós somos mutantes Eu tenho banto cheio de gigante Mudamos de zona, tipo os emigrantes Young no grupo, somos traficantes Aqui eu sou muita droga, também foi amante Campo minado, tamo a fico amante Minha cru tá bala, tipo iluminante Queira me roube, tô com mais despoia Me chamando e dubi devido meu look Tô numa wave, eu não me chateia Eu tô a dar baralho com o Fernandes Sucre Tua linda vida, eu devo tá morto Me encontrei sumido com o Dark e o Smoke Faço fingaça quando tô chateado Cadê meu cigarro, eu quero tá smoke Mano, só quero sentar numa lua Nós consumimos que a tua Buda é lua São coisas caras que a meu cru possui Meu grupo somente, a nuca diminui, tamo a progredir Enquanto as niggas tão a regredir Todas as niggas pra mim são tão loba Só guarda um rosto, tão tipo de boba Mano, tô armado mais que militar Vejo uma da faca, tenta me imitar Tenho uma dama rabuda, mas se me irritar E arranjo outra dama, uma da faca Eu vara O iluminado Eu não vi de perto, eu também tua vida e longe Dentro desse jogo, sempre fomos campeões Faque a tua presença, eu despeço opiniões Eu não vi de perto, eu também tua vida e longe Dentro desse jogo, sempre fomos campeões Faque a tua presença, eu despeço opiniões Eu tô na via com essa graça, ganho os tiros do game Diga não, entramos ou não Pegamos money, tu chegaste, baby Venha comigo, peça comigo Chega comigo, remexe comigo A Young Juno é contigo Não brinca comigo Eu fui levo, 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 este rap é não Eu tô na via com essa baby flow Ele mete no chão Saímos com bem, arraba o tipo é prima Mas eles disseram for life, peça bem Vem tá bem, este rap é não Me chama de louco, não troco sem curto, não conto pra ti Todos os dias só falando em mim Não vos toquei, não vos falei Já tá com cara de chorar, tipo um bebe que precisa de chuta Fuck you on me Quando lanço dizem pra toda Estou aqui no que zombi é rap O puto desce a levar os cotas Fuck you, porque eu Com a lube no pé, tô sempre a mexer Com niga reclama, não sei o porquê Niga me perdoa nessa nova escola Sentado num tom no carro, no caso vem Eu digo pra ela, bebe, tenha calma Levanto o vestido pra tipo na cama Niga não complica esse vestido lá Mas os niggas, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Levo tu viva, não falo, eu falo, eu falo Os rap é da palanta, eu acei mentir Fuck you I am sorry Yeah, yeah, yeah Feijo uma da faca, segui a minha wave A young tá branca, já parece neve Nesses uma da faca, sou toda fuck you Tipo guardanapo, teu grupo tá leve Yeah, yeah, yeah Moleque não brinca, deixou todos mortos A young nascer, tá acima do topo Vai gostar na mesa, bebe, brilha num copo Hmm, 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 hmm Niga, não tô preparado pra isso, meu brão Mas não quer fazer isso Não luta contra opção, meu nego Hoop Me, eu, eu, eu Tchau, tchau.